Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse momento tão importante que a gente já aguarda há muito tempo. E hoje, graças a Deus, estamos com a estrutura já praticamente toda montada, com apoio do pessoal em geral, agradecer o pessoal de Itaiobeiras, da região. E, enfim, hoje temos aqui também um espaço muito bom, cobertura para chuva, que o pessoal está um pouco preocupado, mas amanhã a previsão já é bem baixa, quem manda nessa parte é Deus, a gente respeita. Mas o palco já está muito bonito. Enfim, e ao respeito, o pessoal me perguntou muito sobre o cartão de vacina. Será necessário? Sim, com certeza. Na portaria vai ser preciso seguir as normas da vigilância, todas certinhas para não ter problema. E a respeito dos ingressos, ingressos vendemos bem, graças a Deus, mas o preço hoje é R$ 50,00. R$ 50,00 a pista? R$ 50,00 a pista, R$ 70,00 front stage e R$ 70,00 e R$ 130,00 o front stage com cadeira. Pessoal, eu quero convidar todos vocês que não comprou o seu ingresso ainda, para adquirir na Arte em Joias, no posto, conveniências Ali e Silvio Bongosto. E quero convidar também que o show vai ser um show muito bom. Teremos a abertura Edu Estrada, depois Amado Batista e, para encerrar, Suingão do Gueto. Será uma festa topper, se Deus quiser vai dar tudo certo, vai ser uma coisa de primeira. Estamos fazendo o melhor para todos. Estamos aqui hoje, sexta-feira, para fazer os últimos acertos no tocante à segurança pública, no show de Amado Batista. Nós estamos providenciando um grande efetivo para proporcionar a todos a máxima segurança possível e não esquecer também do policiamento da cidade. Então, nós viemos aqui fazer os últimos preparativos, fiscalizar as últimas coisas, os últimos detalhes. E a estrutura já está quase toda pronta, preparados para receber o público presente. Com relação ao estacionamento de veículos, os veículos pequenos vão ser estacionados na frente do parque e os ônibus que vierão para o evento vão ser posicionados na Avenida do Contorno, ali próximo ao supermercado Cordeiros. Onde a polícia militar está planejando também fazer a segurança desses ônibus lá.